O sonho é meu irmão O sonho é tão real Melado, licor de cacau Bombom, chocolate Elixir, café O sonho é tão Brasil Gigante com jeito infantil Mistura de raça, ternura e fé Um diamante reluz Negro sob o refletor Um por cantar o amor Ser feliz Sonho mais vivo Mundo de amigos Agora eu sei Com você aprendi Eu sonhei Sonho mais vivo Som colorido Amigo Eu sei Com você Dividi e somei Eu sei Com você Dividi e somei O sonho é tão Brasil Gigante com jeito infantil Mistura de raça, ternura e fé Um diamante reluz Negro sob o refletor Com o por cantar o amor Ser feliz Sonho mais vivo Mundo de amigos Agora eu sei Com você Com você Com você Com você Com você Com você Dividi e somei Eu sei Com você Com você Com você Dividi e somei Eu sei Com você Obrigado.